Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. É um ditado popular, mas, diga-se de passagem, muito importante. Pois muitas vezes nós queremos o sucesso em algo na nossa vida e não entendemos que às vezes são 10 degraus que a gente deve percorrer e às vezes 100. E paramos no meio do caminho. Por isso eu digo para você neste momento, persista até conseguir. Em Filipenses 4, 13 diz, Tudo posso naquele que me fortalece. Que o Senhor te abençoe e não se esqueça, Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. O Senhor te abençoe e não se esqueça,